Oi pessoal, tudo bem? Eu hoje vim aqui para agradecer você, nosso cliente, nosso parceiro, nosso amigo, por juntos podermos encerrar mais um ano. 2021 está acabando, foi um ano com certeza com bastante desafios, mas também com bastante conquistas, com bastante metas alcançadas. E para nós é um prazer poder encerrar mais um ano junto com você, que esteve ao nosso lado durante esses 365 dias que estão quase aí acabando. Muito obrigado por ter depositado no nosso trabalho a sua confiança, muito obrigado por ter acreditado na nossa empresa, na nossa essência, nos nossos objetivos. Para nós é um privilégio poder encerrar mais um ano junto com você. Para 2022, nós aqui da BR4 desejamos a você, a sua equipe, toda a sua família, um ano muito abençoado, cheio de conquistas, de realizações, de metas alcançadas, com desafios, que afinal de contas são importantes para que nós possamos estar aí melhorando cada vez mais, crescendo, nos tornando mais gratos, mais resilientes. Então que 2022 traga muitas coisas boas. que juntos possamos continuar fazendo cada dia um dia melhor. O objetivo da BR4 é ajudar a todos os nossos clientes, todos os nossos parceiros com soluções que possam estar aí melhorando cada vez mais o dia a dia da produção de alimentos em todo o nosso país. Então, é um prazer para nós poder ter você conosco e que em 2022 essa parceria continue tão firme quanto tem sido até agora. Muito obrigado mais uma vez por tudo, por todo esse carinho, por toda essa confiança, por toda essa parceria. Nos vemos em 2022 e que no próximo ano nós possamos fazer dele ainda muito melhor do que já foi 2021. Tivemos dificuldades? Com certeza. Vimos aí uma pandemia que não acabou, nós estamos vendo o desemprego crescendo, a fome, desastres ambientais, mas nada disso nos derrubou. Muito pelo contrário. Juntos nós ainda fizemos a diferença na vida de alguém. Então a vocês, o nosso muito obrigado e um excelente 2022. E no ano que vem estaremos aqui para juntos continuarmos esse trabalho tão importante que é a qualidade e a segurança dos alimentos que são entregues a toda a população. Um grande abraço a todos em nome da BR4 e um feliz 2022 a todos vocês. Tchau.